Fala galera, chegando com as primeiras do dia nesta sexta-feira, muita informação, jogador que pode sair, jogador que vai chegar na semana que vem para fazer exames médicos e assinar contrato, a movimentação do Cruzeiro quanto à venda de ingresso, a preparação para o jogo deste sábado pela manhã contra o Guarani, arbitragem para o duelo contra o Fluminense, árbitro FIFA, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative as notificações para não perder nada, compartilhe, espalhe aí nos grupos de WhatsApp, mande para todo mundo, para o amigo, enfim, para todo mundo acompanhar os conteúdos aqui do canal e agradecendo sempre a audiência de todos vocês, ontem fiz uma live aí surpresa, Mercadão Celeste com o grande Thiago Matar, com o grande Gleison Laje, uma audiência espetacular, eu agradeço muito a todos vocês por comparecerem sempre aqui no canal Samuel Venance. Vamos lá, começando com essa situação do Fernando Henrique, o embrólio aí com o Grêmio, e o Fernando Henrique segue normalmente em Belo Horizonte com o empresário dele, o Marcelo, e as partes tendem a ter conversa para se chegar em um acordo, o staff do atleta não quer abrir mão do acordo que foi firmado com o Cruzeiro, porque sabe que é uma chance para o garoto, ele não vinha sendo aproveitado pelo Grêmio, tanto que o Roger Machado deu entrevista confirmando a liberação, vice-presidente de futebol também falou, diretor de futebol, enfim, o presidente é que mudou de ideia com a repercussão que aconteceu lá em Porto Alegre, mas o staff do atleta até o momento mantém e bate o pé de que o Fernando Henrique quer ficar para jogar no Cruzeiro e aproveitar esta grande oportunidade que ele pode receber na carreira, de ganhar minutagem, de ser utilizado pelo Paulo Pessolano e de quem sabe num futuro dando certo de ficar aqui no Cruzeiro. Então, o pessoal segue aqui em Belo Horizonte e até agora, pelo que eu apurei, o staff, ele tem uma posição que as justificativas do Grêmio, elas são, vamos dizer, não justificam nada, essa aqui é a verdade, porque reforçar concorrente, isso já estava desde o início, teve problemas em outras negociações com o Cruzeiro, agora é outra gestão, ah, vai ser aproveitado no Grêmio? Não vai, não vinha sendo aproveitado e não é agora que vai ser, então, por isso o staff mantém que quer cumprir o acordo com o Cruzeiro e, por isso, até o momento, segue aqui em Belo Horizonte, vamos seguir acompanhando o desfecho desta situação. Uma informação que chega lá do pessoal de Recife sobre uma possível ida do Vagninho para o esporte e que estaria bem adiantada esta negociação. Eu busquei a informação com o staff do Vagninho e a informação que eu tive é a seguinte, o Vagninho, quando veio para o Cruzeiro, ele fez um acordo com o Cruzeiro, um contrato até o final do ano que vem, tinha oferta de Série A do Campeonato Brasileiro, mas gostou do projeto que viu e, por isso, aceitou a proposta do Cruzeiro, começou bem, depois teve aquela expulsão contra o América, agora perdeu espaço com o técnico Paulo Pessolano e não vem sendo utilizado. Realmente tem muito clube procurando o Vagninho, quase todos os clubes aí da Série B praticamente, uma ou outra oferta diferente e o staff pensa o seguinte, para ele deixar o Cruzeiro tem que ter um acordo com o Cruzeiro, liberando o atleta para que ele acerte com outra equipe. Então, seria aí um acordo, por exemplo, em cima do contrato que ele tem aqui no Cruzeiro, então o staff aguarda esta conversa com a diretoria do Cruzeiro, isso é o que me foi passado, para definir, vamos fazer um acordo aqui, rescindir, vai pagar isso, vai pagar X, vai pagar Y, ou a oferta é essa para um acordo, aí sim ele iria sentar para ouvir estas outras propostas. Repito, a informação que me foi passada pelo staff do Vagninho, que tem como primeira ideia recuperar o espaço no Cruzeiro e cumprir o contrato. Se isso não for possível, aí a segunda opção seria este acordo para uma rescisão contratual e para que ele siga aí o caminho. Então vamos aguardar e o staff disse que essa possibilidade de esporte, que essa negociação não está avançada da forma como vem sendo noticiada essa informação. Então vamos aguardar e repito mais uma vez a informação que me foi passada pelo staff do atleta. O Cruzeiro fechou a preparação, confirmou a lista dos relacionados, sem o Luvanor suspenso pelo terceiro cartão amarelo, sem o Matheus Bidu por causa de cláusula contratual, aí deve ser o Rafael Santos mesmo ali na esquerda. E para o ataque a grande dúvida, vamos ver o que fará o técnico Paulo Pessolano, lembrando que ele tem a volta do Neto Moura. Ele faz ali a trinca de três volantes? Ou ele coloca um outro jogador no ataque? Rodolfo, Vitor Leque, tem Josefer, tem Breno, enfim. Vamos aguardar. Cruzeiro viaja para ficar agora em Campinas e o jogo na manhã deste sábado, às 11 horas, com muitos cruzeirenses no brinco de ouro em Campinas. Estarei lá também para aquela live pré-jogo e para a live pós-jogo. Cruzeiro tentando voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, depois do empate diante do Ituano, terça-feira no estádio Novelli Júnior em Itu. Sobre a venda de ingressos, esse jogo contra o Fluminense, cada sócio está comprando de acordo com a sua prioridade. As primeiras categorias, uma compra absurda, o que mostra que os ingressos vão se esgotar. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, é ficar de olho ali cada sócio. Está tendo até fila virtual por causa da procura muito grande para este compromisso. Terça-feira, nove horas da noite, será Mineirão lotado diante da equipe do Fluminense. E até em cima disso, o sócio vai crescendo cada vez mais. Já já vai bater aí 64 mil. A última vez que eu olhei estava 63 mil e 600 aproximadamente. Então, sócio crescendo e o torcedor entendendo também a importância de ser sócio para ajudar o Cruzeiro. E claro, o sócio ali, querendo ou não, ele tem o privilégio para chegar cedo e comprar o ingresso para os compromissos do Cruzeiro. Terça-feira, a arbitragem será de Rafael Clausen contra o Fluminense, árbitro FIFA. Ele apitou Cruzeiro e Remo, aquela partida no Independência, que o Cruzeiro buscou a classificação para as oitavas de final. E no VAR, estará Daiane Caroline Santos. Ela é de São Paulo também. Ela foi VAR ano passado, em Cruzeiro e Botafogo. Aquele empate 0x0 no Independência. Não me recordo, assim, de nenhum lance capital que tenha ficado para trás pela arbitragem de vídeo. Então, Rafael Clausen é o dono do Apito, terça-feira, às 9 horas da noite, no Mineirão. Eu vou falar sobre Marquinho Cipriano, mas primeiro eu quero dar um recado para você que está aí sofrendo com o carro que você financiou e com a possibilidade de busca e apreensão. Sabia que tem solução para o seu problema? Às vezes você comprou um carro, está pagando 2, está pagando caro demais. Chame a SOS Revisão. A SOS Revisão é especialista em revisão de contrato de financiamento de veículo. Você comprou um carro, está pagando 2, até mais que 2, está sofrendo com busca e apreensão? Chame aqui, ó. SOS Revisão vai resolver o seu problema. Fale que viu aqui no canal Samuel Venâncio. Você vai ser muito bem atendido e o seu problema solucionado. Não fique aí preocupado com a possibilidade de busca e apreensão do seu veículo pelo não cumprimento do financiamento. Chame agora mesmo a SOS Revisão. Marquinho Cipriano chega na segunda-feira para exames médicos e assinatura de contrato. Vem emprestado pelo Shakhtar Donetsk até a metade do ano que vem. Em uma determinação da FIFA, a janela vai abrir dia 18 de julho, mas o Marquinho Cipriano só poderá ser registrado pelo Cruzeiro a partir do dia 1º de agosto. Não é tanto tempo assim. Bom que o atleta vai se ambientar ainda mais, fazer mais treinos aqui no Cruzeiro, na Toca da Raposa 2. Ele que vem fazendo trabalhos à parte, vem jogando até o final de maio, lá no Sion da Suíça. Então ganha um tempo aí a mais até ser registrado por causa desta determinação da FIFA. A partir de 1º de agosto, o Marquinho Cipriano fica à disposição do técnico Paulo Pessolano. Tá falado, pessoal? Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!